Que Culpa Tenho Eu Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? Por que tanto orgulho Se é pão o teu poder Seja rico ou seja pobre Qualquer dia vais morrer Deixe esse orgulho E segure a minha mão Se o teu Deus é o meu Deus Me ajude em oração Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? Jesus Cristo exorta Pra orar e vigiar Pois o Espírito está pronto Mas a carne fraca está Mas a carne fraca está Do pó ela foi feita Como foi feita, como foi feito Adão Seja rico ou seja pobre Somos poeira do chão Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? Por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? As vezes me faltava A razão para viver O lar para morar E o pão para comer A roupa para vestir E o sapato para calçar Mas o Deus que tudo vê Não me deixou fracassar Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação? Se o teu Deus é o meu Deus Por que tanta humilhação?